Música 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 Senhor Loureiro, hoje quais são os temas polêmicos do contencioso imobiliário na sua visão? Bom, talvez o principal tema hoje do direito imobiliário contencioso seja a questão das pessoas que adquirem apartamentos na planta e que não conseguem honrar os seus compromissos. Então, isso exige por parte das construtoras, por parte dos bancos, uma ação de retomada dessas unidades. Esses litígios no judiciário são extremamente frequentes e eu diria que na parte imobiliária é a principal demanda. Nesse sentido, essa retomada aqui é um assunto polêmico, custoso, às vezes doloroso para quem está participando. Qual seria a melhor forma disso fluir na perspectiva do consumidor, da empresa e do próprio judiciário? Bom, sempre que se adquire um apartamento se faz um investimento alto, normalmente de longo prazo, acompanhado no financiamento e isso implica, por parte da construtora ou por parte do banco, a concessão de crédito. Então, há um risco embutido no negócio desse porte, no negócio dessa duração. O que pode ser feito para minorar esse risco? Primeiro, da parte de quem vende, é selecionar o cliente. Claro que a ideia de vender o empreendimento na planta, no estande de venda, é sempre vender. Mas não adianta vender para alguém que não terá condições de pagar mais à frente. Então, isso deve ser visto. E segundo, quando há a dificuldade de pagamento, antes da questão vir ao judiciário, é tentar a composição com aquele comprador insolvente, inadimplente, que está em dificuldade, às vezes reparcelando a dívida, ou às vezes, quando se vê que é inviável ao negócio, o desfazimento. Mas mediante compensações recíprocas, devolução de parte do que já pagou, o final de um contrato não é hora de levar vantagem, mas sim hora de reduzir danos. Não se leva vantagem em final de contrato. Em final de contrato, a gente reduz ao mínimo o nosso prejuízo. Se esse for o espírito da coisa, me parece que poucas demandas serão levadas ao judiciário. E nesse sentido de não gerar prejuízo, o senhor sugeriria, por exemplo, recomendaria que duas características, aspectos como maior cuidado, atenção, para que então se alcance a prosperidade coletiva. Ah, sem dúvida nenhuma. O ideal é que as pessoas abram mão de alguma coisa. É claro que muitas vezes o contrato determina, tem uma disposição expressa, mas aquela disposição expressa, muitas vezes, é reduzida pelo judiciário. É um teto de uma multa, por exemplo. Se é o teto da multa, eventualmente eu posso reduzi-la. E os juízes, às vezes, reduzem a multa quando entendem que a multa é excessivamente onerosa. Nós podemos fazer isso. Por que não? O próprio empreendedor, vendo esse fato, não promove ele próprio a redução para evitar o litígio judicial. Isso é importante. Muito obrigado.